Música O curso de Libras da Unimar formou mais de 80 alunos dos módulos básico e intermediário. Nós temos alunos de todas as graduações e temos alunos da comunidade. Olha, no começo eu achei difícil, eu achei que jamais conseguiria, mas a gente vai aprendendo a se doar e a receber amor dessas pessoas que não ouvem, né? Sim, eu trabalho numa creche, né? Então, geralmente aparece alguma criança. Isso é uma inclusão, né? A gente tem que estar aprendendo, sempre estar renovando os conhecimentos. A partir do dia 3 de janeiro, já estarão abertas as inscrições. Vem até a Unipex no Bloco 1, traga um documento, uma cópia de um documento com foto só. Já faz a inscrição na hora, as aulas começam na primeira segunda-feira do mês de março de 2019. Thais Pompe para o Drops Unimar. Tchau, tchau.